O Conselho Nacional de Justiça promove o seminário Dignidade Humana, a promoção dos direitos humanos e a proteção às diversidades e vulnerabilidades nas políticas e programas do CNJ. O evento é realizado em parceria com a Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. No discurso de abertura do evento, a presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministra Rosa Weber, destacou o caráter fundamental dos direitos humanos em um Estado democrático de direito. Precisamos pensar, discutir e agir a despeito das dificuldades com vista à efetivação dos objetivos insculpidos em nossa lei fundamental e a esperança de construção de uma sociedade livre, justa e solidária. O diretor da Infam e ministro do STJ, Mauro Campibel Marques, lembrou que o Brasil firmou pactos importantes no âmbito dos direitos humanos, mas que o Judiciário ainda enfrenta diversos desafios nesse campo. O desafio que se impõe aos agentes integrantes do sistema de justiça, muito particularmente a nós magistrados, se materializa na importância prático-operativa, hora inscrita, neste seminário. O seminário também conta com a participação de outras autoridades do sistema de justiça e do poder executivo em painéis sobre temas como direitos das mulheres, da população LGBTQIA+, e das pessoas com deficiência. A secretária executiva do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, Rita Cristina de Oliveira, chamou atenção para o histórico desafio de tornar os direitos humanos uma política de Estado no país. Transformando a vida das pessoas em uma vida digna, uma vida com saúde, uma vida com saúde mental, uma vida que nos coloque diante da possibilidade de construir futuro. O subprocurador-geral da República, Alcides Martins, ressaltou a necessidade de priorizar a promoção dos direitos humanos entre os grupos mais vulneráveis da população. Com as pessoas portadoras de deficiência, as pessoas em situação de rua, além daqueles sob a tutela do Estado, como os encarcerados. Com dois dias de programação, o evento termina amanhã e acontece em formato híbrido, sendo possível a participação pelo canal do CNJ no YouTube e de forma presencial no auditório do Conselho da Justiça Federal. Legenda Adriana Zanotto